Fala meus regiadores, mais de mim, galera. Galera, não sei, velho, eu tô com muita luz aqui e meu rosto fica todo preto, velho. Mas é assim, minha vida que segue. Agora é o rap do Todoroki. É, já, 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 um rap do Todoroki aqui. Foi há muito tempo. E agora é fogo e gelo, né, gente? Do set, vamos lá, três, um e pleno. O set sempre tem uma carta na manga. Ops, no mangá, saiu Game Over Squad. Link na descrição. Pedro Alves. A minha escolha que importa, o que vier em frente. Vou mostrar pro mundo acordar, vou ter que só eu ter. Eu já treinava desde muito pequeno. Foi obrigado a nunca sentir medo. Porque meu pai diz que a missão eu tenho. Desse perão ao mar, de me tornar primeiro. Tudo aquilo que passa na minha vida. Só eu pude ver, quando minha mãe sofria. Eu já não aportava mais, a vida que eu tinha. Quando eu chorava no chão, a minha mãe me batia. Eu só preciso do meu lado direito. Te disse que não perdoaria em tempo. Sou uma mulher, você deixa eu alouquecer em dor. Dentro de mim, ela temeu o poder do fogo. Eu não sou como meu pai, e nem como os outros. Eu só queria ser maior do que todos. Ela olhou nos meus olhos e viu aquele monstro. Minha mãe jogou água fervendo no meu rosto. Com a chama, o calor é infernal. Ou abaixo de zero grau. Vou levar marcas do passado pra sempre em mim. Todo era sempre carrega uma cicatriz. Pior que é verdade. Fui alguém legal. Ou uma criança normal. Metade de louvor. Eu nasci. Meu nome é Xoto. Todoroke. Eu fui estudando na melhor escola do Japão. Meu nome é respeitado, eu entro por indicação. Eu entro que esse mundo é onde a maioria da população. Eu sou formada por heróis e eu estou em ascensão. Meus oponentes tentam me derrotar. Me se torneiam, eu vou te provar quem sou. Vocês nunca vão estar na minha altura. Nem me dourar, nem bacucô. E com o Midori eu tive que lutar. Lembre da nossa conversa, você me fez enxergar. Com ninguém de eventualidade, eu vou te congelar. Eu vou derrotar você, nem que eu destrua essa era. Eu não vou enfrentar. Eu reencontrei minha mãe e repensei tudo de novo. Se for pra proteger o mundo, então eu escolho. Eu aceitei dentro de mim o sol contendo o furo. Com a chama do entanto. A luta foi insana, velho. Com a abaixo de zero grau. Olhando as marcas do passado pra sempre em mim. Tudo era sempre carrega uma cicatriz. Já fui alguém legal. Ou uma criança normal. Metade de gelo levou. Eu nasci. Meu nome é Shot. Tudo era o quê? Muito bom. Muito bom, velho. Muito bom. Não é mais do que ele disse. É verdade. Todo herói sempre vai carregar uma cicatriz. Mas a luta deles dois foi muito insana, velho. Foi muito insana. Mas deixa eu ver. Espero que você tenha gostado. Gostar desse like. Se inscreva no canal e compartilhe o vídeo, ok? Ativa o sininho e ativa todas as notificações. Eu vou dar e fui. Tchau.